Hoje no município de Sapezal foi constatado que o telefone 192 está com problemas para o recebimento de chamadas. Como nós mesmos já anunciamos aqui no programa Cidade no Ar na sua TV Sapezal, este problema persiste. Mas existem outros dois números que você, meu amigo, minha amiga, podem estar entrando em contato para solicitar o serviço de atendimento médico de urgência assim que você necessitar. É, realmente a gente verificou junto à central do 190, a central de regulação de urgência lá de Tangara da Serra, que nós estamos tendo algumas dificuldades com a comunicação exclusivamente com o número 192. E aí nós temos números paralelos, né, que a gente pode estar fazendo essa regulação dos atendimentos quando a população tiver necessidade de estar acionando o serviço do SAMU, ao invés de ligar para o 192, então pode estar entrando em contato com os números fixos que é da base da central de regulação lá de Tangara da Serra. Esses números, ele faz o mesmo trabalho de atendimento do 192, né, e agora a população, ela tem que anotar esse telefone aí, isso aí provavelmente só por um período, né? Isso, exatamente. A gente entrou, a central de regulação fez um chamado com a Canatel, né, para estar resolvendo essa situação do número 192, e a gente vai deixar os contatos aqui então da central de regulação lá, os números fixos. É o mesmo sistema. Quando o solicitante ligar para o SAMU, ao invés de ser o número 192, vai cair no número fixo, vai cair na central de regulação também, que vai ser feito o mesmo trabalho. Hoje, o trabalho realizado por vocês aí, o contato é basicamente por telefone, né? Exatamente, assim, a não ser os chamados, né, via Polícia Militar, que a gente tem uma parceria com o pessoal da PM, que eles fazem esse acionamento de acidentes, de chamados, via rádio, a gente faz esse atendimento também. Hoje, aqui em Sapezal, esses atendimentos que vocês realizam aí, ele tem aumentado cada dia, né? Gradativamente, gradativamente. Nós temos aumentado muito o número de acidentes de trânsito, né, o município vem crescendo, vem aumentando o número de habitantes e de veículos, então os chamados de acidentes de trânsito vem aumentado bastante também. Hoje, qual que é o mais corriqueiro atendimento que vocês realizam aqui? Os atendimentos clínicos, né, idosos, crianças, pessoas com necessidades especiais, esses são o nosso maior número, a natureza dos chamados de maior intensidade do SAMU, são os casos clínicos. Hoje, quais são os números, então, né, vamos repetir para a população, que eles devem entrar em contato assim que for preciso chamar o SAMU. Então, os dois telefones de contato da central de regulação é o 3311-5115 e 3311-5116. E aí E aí E aí E aí Obrigado.